E voltamos com mais Total War Troy, é o seguinte galera, nós temos que reduzir o número de inimigos que tem na tela aqui hein, não dá pra ficar tretando com todo mundo pra sempre, eu vou acabar com esses caras aqui, é claro né, mas eu preciso também, eu preciso me livrar de alguns inimigos no mapa da diplomacia aqui, vamos lá, paz, eu vou fazer paz com esse merda aqui. Eu vou tirar dele o máximo que eu conseguir de madeira, deixa eu ver se eu consigo uns 5K com ele, 3K, 2K e 600, 2K e 900, 2K e 800, 2K 799, 2K 699, acho que eu consigo. Pronto, eu vou tirar um pouquinho só, um pouquinho de ouro talvez, 9, 8, pronto, caguei, vamos lá, consegui. Tirei madeira pra cacete do maluco, não tô mais em guerra com ele, ou seja, já diminuiu o número de inimigos. Vou ter que unificar essa província eventualmente, mas até lá, vamos pensar aqui, o que que tá pra ser atacado aqui? Esses territórios aqui tão pra ser destruídos a qualquer momento. Eu preciso dar upgrade nas regiões aqui. Aqui não é, aqui já era. Aqui em Caístro, essa província aqui já era. Os caras vão tomar essa província aqui, não tem o que fazer. Aqui não precisa dar upgrade em nada, aqui também não precisa, aqui não precisa. Eu acho que eu vou ter que dar upgrade nos portos. Pra melhorar a infraestrutura, mas acho que não. Deixa eu pensar aqui. Melhorias de povoado. Aqui não vou dar upgrade ainda, não vou desenvolver. Aqui vale a pena desenvolver. Ahn, mais ouro e comida. Vamos dar upgrade aqui em ouro. Ou dar upgrade nos portos, né? Tem essa questão. Sobrou uma grana ainda. Beleza. Vamos melhorar a Ática, que é uma região que eu não tinha melhorado antes. Cara, sobrou uma construçãozinha, né? Vamos terminar aqui. Pronto. Se a gente receber ataque dos traços aqui, que eu acho que não vamos receber, eles estão sossegados, a postura tá neutra e tudo mais. Se a gente não receber ataque nenhum, tudo bem. Eu vou largar o cara continuando aqui no cerco, até a gente poder fazer nosso exército mais forte aqui. Vamos passar aqui. Cara, eu tô com medo do Sarpedão, Enéas, todo mundo juntar aqui e tomar tudo que eu tenho. Esse cara aqui eu vou ter que lutar, não adianta. Qualquer um desses settlements que ele atacar aqui, vai rolar uma briga boa. Vai rolar uma porradaria suprema aqui. Vamos lá. Não tem o que fazer aqui na cidade, já era. Caramba, mano, que ignorante. Atacaram mais uma. Filhos da mãe. Cara, eles estão pilhando as cidades, eles não estão matando ninguém. Ah. Porra, os caras declararam guerra com a gente de novo. Os caras não têm compaixão nenhuma. Tá bom, nossos aliados vão vir pra ajudar. Vocês estão fodidos agora, maluco. Hum, desafio de Driope. O troiano Driope avançou a passos largos rumo a Aquiles, inconsciente da ruína que aguardava. Driope sabe que os exércitos dele não são pários para o seu. E lança... Eita, que eu dei um arroto, caralho. E lança um desafio. Derrote-o em combate. E a cidade de Esquiro será sua. Sem derramamento de sangue. Você lembra com carinho do tempo que passou com o time do rei Lee Comidius e com a... A loura de... Deia Damia. Bela filha dele. E prontamente aceita o desafio. A luta dura pouco e o comandante troiano está a seus pés. Executar Driope? Por que eu faria isso? Ahn... Poupar a vida dele? Eu vou poupar a vida dele. Pronto. Eu tenho que derrotar os pelasgos. Agora começa a... Ah lá, anexei. Anexei a região aqui. Pronto, terminei minha quest. Ah lá, maluco. Meu amigo, quanta merda. Bom. Povoados, pilhados. Vamos ter que dar um jeito agora. É... Nós temos novos exércitos, né? Agora que a gente anexou com esses caras aqui. Ahn... Cadê? Vamos vir pra cá com esse cara aqui? A gente vai ser atacado daqui a pouco, mas eu consigo me defender tranquilo. Eu acho. Será que eu consigo acabar com o Enéas? Putz, eu consigo acabar com o Enéas. Vamos lá, vamos acabar com ele, mano. Vamos começar a revidar toda a humilhação que a gente sofreu. Vamos lá. É... Eles têm umas unidades muito boas. Ahn... Turba, Dardânia... Vamos ter que vir pra cima deles aqui pra ver se a gente dá conta. Vambora. Eles não têm nenhuma unidade de longo alcance, né? Talvez a gente perca na porrada pro Enéas, que o Enéas é forte. O Enéas é um cara bem parrudo. Ele é mais forte até do que o Menelaus. Não que o Menelaus seja muito forte em duelos e tudo mais. Mas o Enéas é bem forte. Vambora. Vamos flanquear os nossos inimiguinhos aqui. Provoca aqui o inimigo. Vem pra cá, pra cima. Ajuda aqui pra não tomar flanqueamento. Aí agora a gente tá ferrado. Se a gente for flanqueado aqui, a gente vai perder. Beleza. Esses caras aqui acham que vão ganhar. A gente vai prender... Aqui, já fizemos debandar. Ótimo. Beleza. Putz, eu perdi o... Eu perdi a parada, o buff pra... Dar debuff no inimigo. Eu perdi a ira. Ó, não tá enchendo a ira, não. Eu vou perder pro Enéas, mano. Você vai duelar comigo. Vamos chargar aqui. Boa, funcionou. Dá o debuff no Enéas. Pronto. Menos moral e menos fôlego. O Enéas vai matar, velho. Se ele ativa a Aristia, eu morro. Ativou a Aristia. Velho, o bicho é parrudo. O bicho é parrudo, mano. Eu vou cercar ele aqui. Eu vou cercar ele aqui. Vem pra cá, espada Sheen. Beleza. Estão voltando aqui. Acho que eu vou correr atrás uns inimigos aqui. Ó o Enéas, mano. Ele não morre, cara. Ainda bem que eu recuei aqui. Se eu tivesse ficado aqui no meio, eu morria. Ele me botava pra correr e me matava. Quando acabar esses buffs dele aqui, grito de guerra, defesa de flanco. Quando acabar a Aristia, eu vou pra cima dele. Beleza. Aqui debandou. Já era. Aqui vai morrer os últimos... Aqui, pronto. Morreu. Acabou. Os caras não recuam, não. Cadê? Como é que tá? Pronto, voltou. Vamos tretar. Acho que agora o Enéas morre. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer agora. Só ataca aqui. Boa. Só mata o Enéas agora. Caramba, mano. Bicho forte da porra. Morre logo, Enéas. Olha ele andando no meio. Olha ele aqui, calmamente, andando. Vai ser finalizado ele. Não vai sobreviver, não. Já, já ele vai cair. Cai logo, maluco. Tomou charge. Olha as formigas em volta do pedaço de carne. Mata logo. Boa. Caramba. Olha. Eu vou trocar pelas vidas. Vou derramar sangue, vai? Pra ter mais moral. Toma, cuzão. Não fica aqui, não. Não é pra você ficar aqui, não, Enéas. É pra você vazar daqui. Eu vou querer fazer unidades melhores. Então eu vou dar upgrade nisso aqui. Aqui, acho que eu vou dar upgrade em madeira, né? Vai ser o que eu vou precisar. Vamos lá. Cadê meu exército que tava aqui? Ah, eu tenho um exército pequeno aqui. Por causa da... Da minha confederação, né? Velocidade, não. Trapassear Hades. Resistência a dano e velocidade. Isso aqui é bom. Eu vou pegar treinamento de centauro, que é melhor. Velocidade, dispare em movimento. Isso é útil, mas eu não vou pegar o outro talento, não. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar um exército mais de dano pra esse cara aqui, né? De dano de longo alcance. Aqui eu vou fazer comidinha, mano. É nóis aqui. Menos crescimento. Eu vou precisar de crescimento nessa província. Não posso não ter crescimento. Menos influências que talvez. Vamos lá. Tem um espião aqui, cara. Cara, eu consegui muita coisa boa. Quando eu unifiquei com a outra facção. É o seguinte. Esses caras vão tomar essa região aqui. Se eu não fizer paz com eles. Eu vou fazer uma paz com eles pra eu poder me livrar dos inimigos... É... Tá aqui debaixo. Vamos lá. 1.300 de madeira. Me dá, maluco. Pronto. Fica em paz comigo um tempo aí. Não me encha a porra do saco, não. Eu nem quero expandir pro teu lado. Fica de boa. Beleza. Eu não preciso vir pra cá. Apesar de que seria interessante eu vir pra cá. Recrutar unidade aqui não é o que eu quero. Vamos fazer comida aqui. Beleza. Mais comida. Cara, eu tenho que começar por aqui. Por essa região aqui. A retomada do lugar, né? A reconquista. Vamos vir aqui. Vou fazer aqui o cerco. Vou segurar. E vou começar a reconquista por aqui por cima. Cadê a porra do exército? Fugado. Se eu vencer, é claro que eu vou vencer, né? E for atacado, o cara vai ser obrigado a lutar contra dois exércitos. Eu não consigo pegar... Aí. Olha só. Vai ser uma baita de uma batalha, né? Vitória cadmina? Estranho, né? Era pra ser uma vitória mais fácil. Mas vamos lá. Vamos lá, galera. Eu vou ter que dividir o exército aqui muito bem feito. Pra gente conseguir lutar com esses caras aqui, mano. Porque esses malucos... Tem uma vantagem... Com esses escaramuçadores que é nojenta. Apesar de eles não matarem tão bem quanto os escaramuçadores pesados... Eles enchem a porra do saco da gente. Vão vir pra cá. Vão vir pra cá pro meio do mato, que é onde eu vou lutar. Eu vou lutar com eles no matagal, que eles não vão conseguir me acertar. Tá aquela acelerada. A gente tá cansado, né? Então a gente vai ter que lutar safe. Sem pressa. Senão os caras vão vir pra cima e vão encher o nosso saco. Enquanto isso, o meu general vai meter flechada nos caras aqui. É o jeito. Eles tão vindo atacar a gente aqui. Vamos esperar eles virem aqui. A maior força deles tá vindo aqui. Eu consigo ganhar. Eu consigo ganhar. Com a maior força deles vindo até aqui, eu consigo ganhar as forças que tão vindo por aqui. Vambora. Eles recuaram aqui. Vamos se mover pra cá. Vambora. Vamos pra cima. Agora a gente vai pra cima. Sai de surpresa nas árvores aqui e pega os caras aqui. Mantenha o modo escaramuça ligado. Atira aqui. Esses aqui tão perdendo, não tem problema. A gente tá ganhando aqui, mano. Vamos atirar aqui no meio. Cara, a gente atraiu eles pras árvores. Eles se fuderam num nível aqui. Pena que a gente vai perder nossos lanceiros aqui, mano. Os seus guerreiros foram roubados. Pra cá. Atira lá no meio. Atira lá no meio. Eu vou começar a atirar ali, mano. Dos inimigos que tão, tipo, vindo pra cima aqui. Combatentes de copeste são um problema. Pô, matamos o herói inimigo. Vou matar o outro aqui em duelo. Parece que tá funcionando. Tem você pra cá. Tem você pra cá. Tem você pra cá. A gente tem que começar a ir pra cima desses caras aqui, mano. Tem você pra cá. Tem vocês pra cá. Aqui a gente tá apanhando, mas a gente consegue ganhar. Vem pra cá, meu general. Corre pra cá. Meu amigo. Veio todo mundo pra essa direção aqui. Fudeu a gente. Vem pra cá, pro meio da árvore aqui. Esponte aqui. Eu vou acabar com todo mundo desse lado aqui, mano. Não vou deixar fugir. Porra, não tá morrendo, não. Os caras não tão morrendo, velho. E meus personagens não andaram aqui pra onde eu mandei. Porra, é essa? Vamos acabar com esses caras aqui. Eu não devia ter feito isso com os meus lanceiros, né? Porque agora os caras vão só me atacar. Atira aqui. Esses porreteiros aqui. Eu vou mudar pra atacar aqui. Os caras não vão embora, cara. Meu amigo. Eu queria saber por que que esses caras de Javelin estão caindo na porrada aqui com esse maluco aqui. Esse é o combate mais caótico do jogo. Esses caras não tão atirando, velho. Por que que não atira? Beleza, recua. Vem pra cá. Caralho. Caralho. Mano, eu vou desinstalar esse jogo. Os caras não atacam. Eles ficam parados. Isso acontece várias vezes. Tipo, não é uma só. Eu vejo isso acontecer várias vezes quando eu ordeno o cara pra atacar. Eles ficam olhando. Olha aqui, cara. Vem pra cá, filha da puta. Acontece toda hora isso, cara. Do inimigo não atacar, não obedecer. Do nada parar de atacar. O que que tá acontecendo? Tá vendo? Pra cá. Aconteceu de novo. O cara parou de andar, velho. Ai, meu Deus do céu. Vamos vir aqui. Porreteiro, vem pra cá. Tem você pra cá. Pior batalha, cara. A pior batalha de todas essa daqui. Beleza, o herói aqui caiu. Foda-se. Eu não esperava que ele fosse durar muito tempo, então caguei. Olha os caras recuando aqui. É o pessoal dele, não é? Pra cá. Meu amigo. Que bagunça que tá isso aqui, cara. Pra cá. Eu não aguento, cara. É muito lanceiro atirando na gente, cara. Aqui a gente perdeu. Eu não acredito, cara. Ah, beleza. Recuou geral. Deu caveirinha no cara. Mata, filho da puta. Joga lança nesses caras aqui. Pra cá. Acabou a munição desses caras aqui. A gente vai ter que ajudar na porrada. Vai ter que vir pra cima desse cara aqui. Parece que tá acabando. Os inimigos estão vacilantes. Charge aqui. Boa, acertou o chão. Ah, acertou o chão, mas acertou. Aqui recuou todo mundo já. Se aqui recuou todo mundo, já vai pra cá. Acho que acabou, mano. Cara, que batalha merda. Vim pra cima desses merdas aqui. Deixa eu vim pra cá, porque os caras ali vão fugir. Acabou. Eu não acredito nisso, cara. Cara, que batalha horrível, galera. Na moral, essa é a pior batalha que eu já fiz. O cara ainda matou o meu general. O que fez o ataque, né? Periu o meu general. Vamos ocupar. Vamos recrutar esse maluco aqui. Beleza, conseguimos. Perdemos alguém? A gente não perdeu ninguém com esse exército aqui. Estamos safe. Por enquanto, safe, né? Vamos pegar os talentos aqui. Pronto. Defesa. GG. Ah, esses caras vão ter que se recuperar. Esses aqui eu não sei se vão subir, não. Tô pensando aqui. Acho que eles vão ficar na deles ali. Se subir, a gente tá fudido, né? Melhor a gente ficar safe e segurar o ataque dos caras do que... do que acabar tomando um ataque mais forte. Recruta aqui. Aqui tá bom. Vamos lá. Aquiles. Eu tomei essa província pra mim. Hum, ela é boa, hein? Hum, ela é boa, hein? Que província boa, rapaz. Um ótimo lugar pra lançar ataques de um lugar pro outro, né? Vamos voltar pra cá com Aquiles? Cadê Poseidon? Mais viagem pelo mar. Mais defesa pro Hefe... Mais uma prece do Hefesto aqui, né? Caramba. Vamos lá. Vamos pela água aqui. A gente tá com a prece do Poseidon ativa. A gente não toma desgaste, né? Meu irmão. Qual deus a gente devia escolher aqui? A Frodite tá com zero? Por quê, mano? Se ela tem o templo dela aqui. Estranho, né? Eu vou fazer um... Depois eu vou guardar uma grana e fazer um templo de outro deus aqui. Eu acho que esse cara vem pra cá defender. Esse cara aqui defende tranquilo. Esses aqui defendem também. Meu maior problema... É se esses malucos aqui começarem a vir pra cá, né? Então acho que eu vou ter que mandar o meu Aquiles pra cá. Descer aqui com o Aquiles e ir logo pra cá. Senão eu não vou conseguir defender nada do que a gente tem. Esses aqui tão morrendo de fome porque são idiotas. E se recusaram a se render, né? Vamos lá. Vamos atacar agora aqui e tomar. É nosso território. Bufa. GG. Bons augurios. É meu. Agora eu consigo montar um exército decente, né? Porque... Porque... Puta merda, meu amigo. Não vou espoliar o lugar, não. Pronto. Os Pelasgues foram destruídos. Adeus. E a gente tem uma província com unidades decentes aqui. Agora sim. Agora eu vou poder ter um exército decente. Ah... Vamos lá. Vai embora. É... Vocês vão tudo embora. Deixa eu ver. Os fundeiros vão ter que ficar. Não tem escolha, né? Vou recrutar vários azagareiros pesados. Hum... Não sei se quatro tá bom. Acho que quatro tá bom, né? Vou mandar uns espadachins embora. Dois aqui. Beleza. Próximo turno eu recruto dois lanceiros desse daqui. E aí eu vou ter um exército profissional. Rapaz, te dizer uma coisa. Deixa eu ver um negócio aqui. Hum... Acho que eu vou mandar embora. Esses fundeiros eu vou deixar por causa do bônus do general. Não vou recrutar guerreiro com clava, não. Mas eu deveria, hein? Vamos lá. Estrutura danificada. Os caras quebraram tudo aqui, né? Deixa eles tomarem o lugar pra eles. Eu não tô nem aí. Os caras vão simplesmente destruir tudo. Não tem como fazer nada. Hum... Aqui é recurso, hein? Eu quero mais recurso aqui. Hum... Revolta iminente? Ih, fodeu. Aqui não tem o que fazer. Os caras vão revoltar. Vamos recrutar um herói aqui. Pra ele fazer um exército de contra-revolta aqui, né? Escudo, não tem dano. Beleza, uns quatro lanceiros aqui. Mais a guarnição da conta da revolta. Agente não movimentado. Dá bônus com... Ah, não tem como fazer o ritual de glorificação em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Vamos vir cá pra cima, então. Pra ferrar o exército dos outros com ela. Vamos vir pra cá com a nossa agente. É isso, então, galera. Eu vou encerrar esse turno por aqui. E no próximo turno, talvez... A gente consiga ter uma chance. Vamos lá. Ahn... Uma... É pedra. Não, HM não, não. Vou te dar nada, não. Ahn... Foda-se. Ele vai tomar esse lugar pra ele. Ahn... Ok, o grau de administração subiu, mas não tem problema, não. O ato de fraqueza. Uma rebelião. É. Deu a rebeliãozinha. Vou acabar com ela rápido. Acaba com essa rebelião aqui rapidão. Como esses caras aqui são o pessoal de... Como que essa rebelião tá sendo causada por esses caras aqui? Eu vou ter que acabar com eles logo, logo. Pessoal de quinoços. Eita, tosse fodida. Eventualmente, eu vou ter que atacar esses malucos aqui. Ahn... Vamos lá. Construção disponível. Não. Aqui é uma boa ideia, né? Hum... Talvez eu deva dar upgrade aqui pra crescimento. Acho que não. Vamos dar upgrade aqui. Crescimento é importante, mas comida também é. Ahn... Tô sem grana. Tô sem... Tô sem recurso. Cadê meu inimigo que tava aqui? A cidade vai ser difícil tomar, né? Eu vou ter que ir tomando os lugares com muito cuidado aqui. Ahn... Vamos ver um negócio aqui com esse espião. Vem pra cá, espião. Vê se não tem nenhum exército aqui. Eu consigo tomar essa região aqui. Ahn... Vamos vir pra cá. Rapidamente tomar... Tomar... A região aqui. Um, eu poderia ganhar com um exército, olha só. Mas eu não vou... Não vou fazer isso não. Eu vou tomar ela com os dois exércitos. Pra não gastar tropa. Se não a gente prejudica... O replenish de todo mundo, né? Agora sim. Um ataque após o outro, mano. Pilhar e espoliar... Não adianta. Vamos espoliar e ocupar, vai. Não tem muito o que fazer aqui. O lugar vai ficar todo fudido. Mas é o jeito. Pelo menos a gente tá enchendo a vida dos soldados aqui. Espoliando o local, né? Graça de Atena. Dano perfurante do herói. Acho que isso é bom. Dano perfurante vai ajudar a matar os caras mais rápido. Se esse cara daqui vier pra cima... Eu vou entender o quão sujo esse jogo tá jogando com a gente. Cadê meu inimigo? Foi pra onde? Foi pra cima. Beleza, o cara fugiu. O cara podia ter lutado comigo aqui, mas ele vazou. Vamos vir pra cá com o nosso exército. Vamos vir pra essa região aqui. GG, mano. Vamos defender tudo. Eu preciso derrotar pessoas de Troia, né? Dardânia, Heitor, Troia... Pera. Esse cara aqui não conta, não? O Sarpedão não conta, não? Deixa eu ver. Ih, o Sarpedão não conta como inimigos, não? Eu preciso derrotar, não? Tá bom, Aquiles. Então você vai fazer o seguinte. Você vem pra cá, meu nobre. Acho que eu consigo atacar esse merda aqui. Vamos lá. Eu vou lá pra cima atacar os caras da... Da facção dos irmãos lá, né? Morre aqui. Eu não quero exército me enchendo a porra do saco, não. Chega de brincadeira, que esses filha da puta. Mata pra ganhar moral. Deixa eu ver como é que fica aqui. Eles não contam, né? Eu vou ter que derrotar uma das seguintes facções. Dardânia, Heitor, vai ter que ser aqui em cima. Facções daqui de cima. Puta merda, o cara tá vindo pra cá. Cacete, Heitor. Vamos vim pra cá, então. Expandir muito rápido é um problema, né? A gente vai acabar com esses caras aqui, se a gente fizer certinho. Vamos vim pra cá. Não tem nenhum exército aqui, não? Tem um exército aqui. Sinceramente. Arqueiro, não sei o que, lanceiro. Olha. Eu posso acabar com esses caras aqui, easy. Eu vou auto-resolver, mano. Todas as unidades que eu vou perder são descartáveis, então... Deixa eu ver aqui o negócio rapidão. Ahn... Os gigantes vão morrer? É, os gigantes vão morrer. Deixa eu juntar um gigante no outro aqui. É, eu vou acabar perdendo um gigante, de qualquer forma. Não tem como. Vamos lá. Caguei. Porra, vai morrer logo que tem oito de vida? Aí você tá de sacanagem. Esses exércitos que tem muita lança, eu não consigo, mano. Eu decidi pra mim que eu não vou mais ficar lutando com esses caras, não. Beleza. Acabamos com os caras aqui. Com certa cidade. Pelo menos eu vou me curar rápido, né? É, eu vou me curar bem rápido aqui. Deixa eu ver aqui, o que que eu faço aqui. Eu tô com todo mundo bom aqui. Não preciso recrutar mais gente. Acho que uns três lanceiros desse aqui de novo, né? Perdeu, recrutou. Esse cara aqui vai vir pra cá agora. Eu vou ter que só retornar. Daqui pra cá. Aí eu vou conseguir me manter protegido. Ah, não. Essa mulher aqui tava indo pelo mar, né? Posso mandar ela cá pra cima pra ela causar ruína no exército do maluco aqui. Causar problema aqui. Fazer baguncinha. Aqui a gente tá recrutando o último dos moicanos, quer dizer, lanceiro. Talvez eu deva recrutar dois guerreiros de clava, né? Vou fazer isso, vamos lá. Beleza. Exército tá full, galera. No próximo vídeo a gente vai ter um exército do cacete aqui defendendo esse lugar aqui. Sobrou um pouquinho de recurso aqui, ó. Comida. Vamos lá, vamos ver se o Aquiles consegue duelar. Tem aquele negócio, né? Ah, ninguém quer duelar comigo, não? Não tem desafiante? Ah, cacete. Beleza. Vamos passar o turno e ver o que que rola aqui. Tinha um exército gigante do Heitor escondido aqui no meio do mato. Tá de brincadeira comigo, né? Tadiva de Poseidon. Olha só. Alcance no mar. Acho que o alcance no mar é mais importante. Beleza. Surgiram novos desafios pro Aquiles. Os caras tão muito chatos aqui com essa porra de... De sabotagem, hein? Vamos vir aqui. Tem um exército gigante aqui do cara aqui. Vamos sabotar e envenenar todo mundo. Assassinar rival? Será que dá? Caralho, assassinei o cara. Meu espião é bom demais, cara. Beleza. Beleza. Vamos ver um negócio aqui rapidão. O Heitor parece que confederou com todo mundo e ficou gigantesco. Foi assim que ele conseguiu um exército gigante pra me atacar. Pelo que eu percebi. Vamos vir pra cá. Toma essa região aqui pra mim. Beleza. Espoliar? Pilhar? Não, né? Vamos ocupar. Cara, é o seguinte. Agora que o Heitor meio que confederou, ao que tudo indica. Aqui é dele, aqui é dele. Ele vai crescer demais e eu vou poder atacar muita gente sem tomar penalidade, né? Vamos vir pra cá com o Pátroclo? O Heitor... Acho que não adianta. O Heitor vai tomar... Vai tomar essas regiões aqui pra ele. Essa daqui, a outra ali. Eu não vou nem dar upgrade aqui, mano. O que eu vou fazer aqui com uma província dessas aqui? Eu tô perdendo bronze, cara. Complicado. Acho que é por causa do Aquiles, né? Como o Aquiles tá... Sem lutar, ele acaba perdendo bronze. Tem esse problema. Por que eu vou conseguir dar upgrade aqui? Tá, acho que eu vou ter que desfazer esse prédio aqui pra fazer um de bronze, né? Beleza. É zero assíto feito. Vamos vir pra cá. Esse exército aqui vai ser um dos exércitos que vai comer o rabo do Heitor. Cadê? Cifil... Aqui. Vamos fazer bronze aqui, mano. Qual que dá mais bronze aqui? Casa de fundição. 2% pra toda facção. Talvez seja bom, mas... Estanho é bem melhor. Mercador de estanho. Vamos lá. Esse exército aqui consegue peitar esse exército aqui. Se eu não me engano. Foda vai ser lutar, né? Eu vou ter que ser sujo aqui. Eu vou ter que emboscar. Eu vou ter que fazer a coisa... A coisa do jeito certo aqui. Aqui dá pra ficar na florestinha? Aqui dá. Vamos ficar aqui. Parado aqui que nem o idiota. Repondo aqui as unidades. E fazendo emboscado aqui. No próximo vídeo a gente vai lutar com esse maluco aqui. Eu não vou encerrar agora não. Mas no próximo vídeo a gente vai arregaçar. Deixa eu vir pra cá, pro meio das florestas aqui. Se esse cara vier pra cá pra cima eu defendo. Se ele vier pra cá eu acabo com ele também. Mais uma emboscada. Vai ser o episódio das emboscadas. Olha isso aqui, mano. Saques e mais saques na minha província. É um problema, né? É complicado desse jeito manter um reino aqui. Será que eu deveria declarar guerra contra Knossos? e chamar o Menelaus pra vir junto comigo? Tem 14, 2. Como é que é minha guarnição? Minha guarnição é bem fraquinha, cara. Acho que eu não dou conta não. Vou ficar em paz aqui um tempo. Será que eu consigo sabotar esse cara? Não consigo. Droga. Vamos vir direto pra cá. Meu amigo, que dificuldade que tá isso aqui. Vamos ver aqui. Escassei de recurso, mano. Vou ficar sem bronze. Por que eu posso pedir bronze pra alguém? Pra Argos. Eles querem pedra, eu quero bronze. Permuta única. 400 de pedra. Você me dá. 400 de bronze. 399, 380. Obrigado. Beleza. Pedra é um recurso que não vai nos faltar. Cacete, velho. Construções aqui. Meu amigo. O que a gente vai fazer aqui? Acho que aqui não vou precisar fazer muita coisa, não. Vou fazer um negócio pra recrutar aqui. Pronto. Eu acho que dá pra passar o turno e fazer mais umas batalhazinhas, né? Vamos lá. Ó, o Heitor atacou o nosso exército. Heitor do céu. Eu não vou nem lutar. Vitória acirrada. Eu não vou lutar contra isso aqui, não, tá? Um monte de lanceiro. Que merda é essa? Vamos acabar com ele. Eu vou perder um lanceirinho. Mas vou ganhar dele. Putz, eu vou perder um gigante. Eu vou ter que lutar contra o Heitor, galera. Vamos lá. Vamos lá. Aqui na frente, não. Eles vão dar a volta. É isso que vocês vão fazer, meus amigos? Tá bom. Vocês vão dar a volta por aqui. Eu vou ficar aqui. A gente vai lutar no meu elemento aqui, maluco. Vamos lutar em cima do mato aqui. Vocês vão apanhar da gente aqui. Eu vou fazer a melhor formação em cima do mato que vocês vão ver. Vou deixar esse pessoal aqui no matinho aqui escondido. Metade escondido aqui, né? Deixar meio debate aqui. Acho que o gol é vir pra cá. Será que não seria melhor? Hum, tô com uma ideia. Acho que seria melhor... Não, aqui em cima ninguém acerta ninguém, né? Agora que eu tô vendo. Melhor botar todo mundo safe aqui no mato aqui e esperar. Ele dividiu. Metade do exército veio pra cá. Outra metade veio pelo meio, cara. Que merda, hein? Que merda, hein, Heitor? Tá todo mundo escondido aqui, mano. Quando ele chegar bem pertinho, a gente charge. O Heitor vai ser difícil de matar. O Patroclo não mata o Heitor. Ameaça intensa. Aí é foda, né? Vamos jogar a lança aqui. Tá vindo um exército merda aqui. A gente consegue atacar. Tá vindo um exército merda aqui. Ataca aqui. Ataca o Heitor. Ataca esses caras aqui que é melhor. Eu vou tentar ser rápido aqui. Atacar eles pelas costas antes da chegada dos outros ali. Eu acho que a gente consegue. Ataca o Heitor. Continua batendo no Heitor. Caralho, o Heitor tá apanhando muito, velho. Não, Arpias. Pra cá, Arpias. Acho que eu já posso atacar o Heitor. Mano, eu não vou matar o Heitor. Mas eu preciso atacar ele. O cara é muito forte, velho. Eu vou matar o Heitor. Ficou para a glória? Giants! Trabalhados e prontos! É o seu mando. Em boa ordem! Ficou para a glória? Os guerrões estão perdendo o coração. Sua perda e morre! Immortal, Aqueia! Eu vou passar por você! Ficou para a glória? Spears! Onde está a batalha? Ataca! Beleza! Está funcionando aqui. Vamos chargar aqui agora. Vou vir um pouquinho para cá para não morrer. Os caras ficaram em grupo, velho. Os caras ficaram locados em grupo. Vem para cá. Por que vocês não estão atacando, velho? Porra, Pátroclo. Está de sacanagem, velho. Daqui a pouco o Heitor vai ativar a Ares, Tia, e não vai morrer. Vem para cá. Vem para cá. Beleza, só recuou quem era fraco. A gente está ganhando aqui. Mano. Assim, lanceiro. Pelo amor de Deus, lanceiro. Porra, lanceiro. Quer me deixar puto, lanceiro. Ah lá, recuou todo mundo. Recuou tanto o Pátroclo quanto o Heitor. Vou atacar aqui. Cadê o Heitor, velho? Sumiu no meio do mate? Eu já matei ele com lança. Acho que eu matei ele com lança, cara. Eu dei aquela saraivada de lança, matei o cara. Matei o desgraçado, velho. Vambora. Mata todo mundo que sobrou aqui. Eu vou só finalizar um desses aqui, ou matar o máximo que eu conseguir. E encerrar, porque não vale a pena ficar brigando, não. Acho que o Heitor foi varrido ali pelas lanças. Foi deletado. Ou ele foi para o meio das árvores e vazou, né? Porque é esse problema. Vamos lá. Perdi três unidades aqui, hein? O cara me deu um trabalho. Babaca, hein? A emboscada funcionou, galera. Se puder, filha da puta. Vou acabar com esse exército pequeno aqui. Me dá. Estraviza. Mais um ataque. Deixa eu ver aqui se vale a pena lutar. Pessoal, vou perder lanceiro. Vou acabar com esse maluco aqui. Vingança. Puta merda, velho. O cara foi lá e atacou o lugar que eu não podia defender. Vou ter que acabar com esse maluco. Guerra, mano. Como é que pode, cara? Beleza, nossos aliados vieram Puta merda Vamos ter que atacar esse maluco aqui Cara, olha isso aqui, velho Como é que... Por que esse cara declarou guerra contra mim? Esses filhos da puta Beleza, perdi nível de culto com não sei quem Os meus generais ganharam aqui as... As batalhas aqui Os caras tão saqueando, os caras são muito loucos, né? Beleza Seguinte Eu vou ter que subir aqui Olha quantos exércitos tem aqui, mano Um, dois, três... Que isso, cara? Como é que pode? Bom, no próximo vídeo a gente derrota esses caras aqui Porque aqui não vai rolar, mano Aqui não vai rolar isso aqui, não Como que enfrentam merda desse, cara? É muito inimigo, cara, pra enfrentar No próximo episódio a gente destrói esses caras aqui Olha isso, velho Um, dois, três, quatro Veio todo mundo pra cá, pra cima de mim Deixa eu sabotar esse cara aqui, vamos ver Fazer aquela sabotagenzinha Com a mulher aqui Sucesso, não sei se adianta de alguma coisa fazer isso, mas eu fiz Pegou um nível Chance de bônus, não sei o que, com a rígida Bom, no próximo episódio a gente lida com esses caras aqui, mano Eu vou ter que subir aqui E me encontrar com o meu aliado aqui A Macedônia vai ter que ficar esperando a gente atacar Porque não vai dar pra atacar eles agora, não É uma região que simplesmente não tem como tomar agora Esses caras aqui vão brincar aqui em cima Eu não vou poder fazer absolutamente nada Fui! E aí E aí E aí E aí